Nike Pegasus Turbo Next Nature. Será que ele é igual ao Pegasus Turbo que você conhece? Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer um review do Nike Pegasus Turbo Next Nature. Next Nature é o nome que a Nike vem usando nos modelos que vem de materiais sustentáveis, materiais biodegradáveis, materiais reciclados. Em alguns modelos tem funcionado muito bem, outros o pessoal não tem gostado tanto, porque geralmente o tênis acaba ficando um pouco mais pesado. Mas eu acho que você não deveria considerar só o tênis ficar mais pesado, você deveria também pensar na questão da performance. Será que ele está entregando a mesma performance que o modelo tradicional? Posso te falar que o Pegasus Turbo Next Nature é bem diferente dos outros modelos. Eu acho que você deveria esquecer o que você já teve de experiência com o Pegasus Turbo 1 e 2. É um tênis completamente diferente, ele continua um tênis macio, mas com uma durabilidade maior. O Pegasus Turbo é um tênis para você usar nos seus treinos diários e ele está com uma pegada agora que ele vai flertar muito com a linha casual. Pelo menos isso que eu achei. Esse tênis tem 10 milímetros de drop e ele está com o cabedal agora totalmente diferente. Os modelos anteriores eram em mesh e agora a Nike está aplicando o Flyknit por todo o cabedal. Uma coisa interessante é que no segundo Pegasus Turbo a gente não tinha mais a faixa e todo mundo conseguia identificar um Pegasus Turbo por causa dessa faixa. E agora ele volta não com tanto destaque, mas você pode ver aqui na região da biqueira que tem esse destaque numa cor diferente. O sistema de amarração ele vai ter uns cabos Flyer Wire, mas costurados, bordados diretamente aqui nessa peça lateral. A cor do masculino é igualzinha a cor do feminino. Isso agrada muita gente porque não fica aquela briga Ah, o feminino é mais bonito, o masculino é mais bonito. O cadarço desse tênis nessa cor de lançamento ele vai ter um tom mais amarelado, ele destaca bastante e também nessa região aqui da lingueta ele vai ter um knit um pouco mais elástico que vai fazer um ajuste melhor. Uma solução bem interessante aqui no Flyknit é que a Nike conseguiu usar na lingueta como se fosse um puxador para ajudar no calce do tênis. No colarinho a gente vai ter um pouco de enchimento de espuma, o contraforte é um pouco mais rígido para ajudar e deixar um pouco mais estruturado nessa região do calcanhar. A forma desse tênis aqui ela é média, sugiro que você compre um número maior do que o seu tênis casual. E agora falando um pouquinho da entressola, antes a gente tinha React com Zoom X, agora a gente tem um Zoom X sustentável. É o mesmo que a gente vai encontrar na parte interna do Zoom Fly 5. E olha que interessante, a Nike vem trabalhando Zoom X sustentável junto com a espuma SR-02. É uma espuma um pouco mais resistente. Acho que muito por questão de uso de colas para juntar todas essas peças, esses retalhos de Zoom X, acabam deixando o tênis um pouco mais pesado. Aqui no Pegasus Turbo a gente vai ver que tem uma camada mais espessa de Zoom X sustentável, reciclado, e também na parte inferior o SR-02. Um problema muito frequente no Pegasus Turbo 1 e 2 é que corredores acabavam estragando essa parte aqui do calcanhar. A solução foi usar essa espuma SR-02 numa quantidade maior aqui na região do calcanhar, fazendo com que o tênis diminuísse esse problema de rasgar e aumentando a durabilidade dele. Olha uma coisa interessante, eu vou fazer só o barulho aqui, eu vou dar um peteleco aqui nessa região da entressola para você ver a diferença entre o Zoom X. Esse daqui é o Zoom X do Turbo. E agora, o Zoom X do Alphafly. Esse aqui é o Zoom X que é usado no Super Tênis, então a gente vai encontrar no Alphafly, no Vaporfly e no Invincible. Mas Edu, por que será que a Nike não usou o Zoom X desses modelos aqui de Super Tênis no Turbo? Eu imagino que se eles usassem o Zoom X, ia ficar muito parecido com o Invincible. Então, para que ter dois tênis iguais ou parecidos na linha deles, né, de running? O Turbo, na prateleira de tênis da Nike, ele vai ficar entre o Pegasus 39 e o Invincible. Então, é mais uma opção para os corredores, uma opção de um tênis macio e também com bom retorno de energia. O amortecimento, naquela nossa escala de 1 a 6, eu diria que é 5. Já a flexibilidade, ó, o tênis bem flexível, naquela nossa escala de 1 a 3, é 3. Bem flexível em todas as direções. E agora, durabilidade do tênis. A gente vai encontrar uma boa área de Blum Rubber e nessa região que você vê, o contato direto da espuma, é o SR02. De 1 a 3, a nossa escala de durabilidade, ele é 2. A gente tem bastante material reciclado nesse tênis. Segundo a Nike, 50% de todos os materiais são reciclados ou recicláveis. E agora, vamos pegar aqui o durômetro, vamos ver a dureza desse Zoom X. 27,5 Shores, então, uma espuma bem macia. E agora, você deve estar curioso para saber o peso. Vamos pegar aqui a nossa amiga balança, vamos pesar o Pegasus Turbo Next Nature. Pegasus Turbo Next Nature, no tamanho 41, está pesando 256 gramas. Agora, o preço de lançamento, R$ 1.299,99. Vários tênis da Nike têm passado a barreira de R$ 1.000,00. O Pegasus, R$ 1.999,00. Alguns modelos premium, R$ 1.299,00. E daí, você tem tênis aí chegando na casa de R$ 1.500,00. Pontos positivos desse tênis, eu achei muito confortável. Ainda tem aquela pegada de maciez que o Pegasus Turbo tradicional, vamos dizer assim, ele tem. Gostei bastante desse visual. Dá para você usar no dia a dia. Eu acho que Sneaker Head vai gostar bastante dessa cara aqui que ele tem. Parece um bolo formigueiro, né? Essa cor meio cinza, com esses traços branco. O Swoosh cor-de-rosa, gostei bastante. E acaba sendo um tênis bem resistente. O Turbo não era resistente, Turbo 1 e Turbo 2. Agora sim, com esses materiais que a Nike colocou, eu acho que o tênis acaba virando um tênis que vai durar mais quilômetros. Pontos de melhoria, talvez ainda a gente não tenha encontrado um material sustentável, que seja leve, como os materiais à base de petróleo. Mas eu acredito que nas próximas edições isso deve evoluir bastante. E o outro ponto aqui também é o preço, né? A gente imaginava que chegaria a R$ 1.099. Agora, R$ 1.299 nesse lançamento, a gente tem visto que, mesmo com o preço de lançamento sendo alto, a Nike acaba subindo quando chega cores novas. Então, imagino que deve chegar a R$ 1.500 fácil, fácil. E eu queria saber de você, o que você achou do Nike Pegasus Turbo Next Nature? Já correu com algum modelo de Pegasus Turbo? Coloca aqui embaixo, vai ser bem legal ler a sua opinião. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, abraço a todos.